Gente, eu amo arroz doce, ó Quem é que gosta? Eu amo arroz doce Uma delícia Boa noite pra vocês, e depois eu volto com novidades Eu não gosto de Big Brother Mas hoje eu fui abrir Obrigada a assistir Torcer pro Davi, que ele fechou Com posicionamento de militância Sabe? Sei lá, mulher Ele foi assim, sabe? Me conquistou É um preto ousado, nordestino Baiano, entendeu, meu amor? Penou na vida pra estar ali E as pessoas queriam ofuscar Isso dele por uma simples Por pequenas coisas que ele falou, por mais que Agregue as pessoas marginalizem Mas são gírias de baianos que eles Usam continuamente, todos os dias eles usam Ah, não sou viado Eu não levo como ofensa, muitas pessoas vão levar como ofensa Porque ele é preto, porque ele é Nordestino, então assim, as bichas de lá De outros De outros estados vão achar isso Mas porque Ele não é branco, não é padrão Entendeu? É de baixa renda É favelado Então é por isso Mas ele mereceu ficar Fechou? Vou torcer pra ele ganhar Se ele sair, ó Eu te paro de assistir Mas esse é o meu posicionamento Ele fechou babado, viu? Ai É muito difícil você ver, gente Isso acontecer, entendeu? E ele realmente militou Ele disse que ia ficar Ele foi confiante Ele viu que o povo tava aqui Grandes influenciadores Grandes nomes de Salvador Tava apoiando ele É... De estar influente Já vi Débora Seco apoiando também E outras e outras pessoas Porque viu que ele tá transparecendo a verdade E para o povo de lá Os padronizados Não vai aceitar Entendeu? Ver um preto militar o seu poder E dizer Não, aqui é o meu lugar também Eu também tenho o direito de falar Eu tenho o direito de errar Eu tenho o direito de ficar De me posicionar dessa maneira E tá certo Davi, tem que ficar Ai, eu tô tão feliz Hoje eu nem gosto de assistir essas coisas Me bota em polêmica Eu nem gosto Mas fui obrigado a assistir Já tô aqui pronta Entendeu? Garotinha E aí? Dá pra você? Dá ou não dá? Deixa eu trazer duas novidades aqui pra vocês Aproveitando que eu parei Agora eu tava na ruinha No bairro vizinho aqui Dando entrevista pro IFE E tem muito tempo Muito tempo A última pesquisa que eu fiz Ou que eu participei De alguma entrevista Foi eu, Nílio Professor Marcos E foi pra UESB De GQE E foi assim Choque A sensação E agora novamente A sensação Foi assim, sabe? Perfeita Muito tempo mesmo Que eu passei por esse tipo de De negócio, sabe? Não sei nem explicar a sensação Mas é bom Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Babado Vou trazer uma novidade agora Ligando Vai, divulga Vai, divulga Pelo amor de Deus Arrocha tudo Eu falei Quem vai tocar nisso, Geisa? De Vilna Vaz Até Toque 10 Larissa Gomes E muito mais Eu não vou prometer nada Mas vou entregar tudo Eu falei O que, Geisa? Ela é, minha filha Corre pros stories Que amanhã vai começar a vender os ingressos Que tem lote promocional Que vai ter tudo Eu falei O que, meu Deus? E ela Muita informação de uma vez só Mas tá aí pra vocês Arrocha tudo E tá bom Vai ser choque Geisa que não promete nada Mas vai entregar tudo E pra alegria de vocês Temos 48 horas De lote promocional Amanhã A partir das 11 horas Lá na banca do shopping De Kishibar Já vai estar vendendo os ingressos Vai ser babado O Open Bar de milhões Com aquela cerveja bem gelada Ah, eu não prometo nada Mas vou me jogar babado Então não perca tempo Amanhã vai começar a vender os ingressos E assim que soltar meu link aqui Eu já vou deixar pra vocês Comprar seus ingressos virtuais Que vai ser choque Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Hoje aconteceu um ato tão crucial aqui agora Que eu tô passada Hoje é aniversário de Rafael Só que eu esqueci de parabenizá-lo Porque eu faz muitas coisas durante o dia E esqueci Mas a irmã passando aqui Para te parabenizar Te desejar feliz aniversário Que Deus te abençoe Não só hoje Como sempre O ano todo Que seja um ano muito festivo Pra senhora Que a senhora tá se formando esse ano Que seja um ano de muitas Realizações na sua vida A senhora é uma pessoa muito próspera De tudo Sabe? Não só Fisicamente Financeiramente Psicologicamente É um conjunto todo Mas que Deus te abençoe Não esqueci Só me passei Na questão da data Porque eu fiz muitas coisas Hoje o dia todo Mas que Deus Seu Pai do céu Te abençoe Sabe do meu coração Sabe que eu amo muito A senhora que está De verdade comigo Subindo muitos conselhos bons Perante a internet E fora da internet Quando a gente se encontra Só é churria E é isso Entendeu querida Não esqueci Só me passei Mas Deus abençoe Que a senhora me mandou Três horas Que eu me escolho Lhambando Mais um beijo Felicidades irmã Lhambando